Música Comunidade Suku Raikoni preocupa com a condição de estrada na B.A. Tamba dificulta se ira no movimento. Ida nenhuma condição na estrada, o se posto baguia Suku Raikoni. Bem, em tempo, uma comunidade se ira difícil a ser sobre transporte. Sefe Suku Raikoni, Luiz de Oliveira, Ateten, antes nem Ministério de Obras Públicas, alou na levantamento, vai beto agora ser ao cadê. Estrada até agora, não sei, preocupação boa com a população. Não é o produto local para o mercado, difícil também o problema estrada. Agora, portanto, consequência do problema estrada na B.A. O melhor atraso, uma quibite lá que cria. Não é o produto local para чего. Não é o produto local, mas o o que os governos facilita serão. Nós vamos ao governo, nós temos os direitos, as direitos e estradas, o governo, nós demonstramos que nós vamos ter, nós vamos ter, nós vamos ter, nós vamos ter. Nós vamos ter. Sucaiakon e aldeia Nen, Makanesan, Afalari, Basaruai, Bahatata, Larigua, Larisula, Guaiboro, o total população Bicicrejuntolo, Santina Simões, Gêmen.